Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula 17 de programação descomplicada em Java. Na aula de hoje nós vamos ver operadores lógicos, operador E e operador O. Eu vou mandar importar a classe, import java.util. .asterístico, porque eu vou usar o scanner. Eu vou cria aqui, scanner, entrada, bot new, scanner, system.ini. Vou cria uma variável chamada número, do tipo inteiro, que vai ser a variável que eu vou ler. A ideia desse exemplo vai ser o que? Eu vou ler o número e eu vou usar o E e o OU para verificar se ele está entre 0 e 20. Número, igual, entrada, aqui que está errado, aqui, peraí, aqui, ou ele está aqui. Pronto, vai estar correto. Entrada, .nextint, botem vírgula, vou dar uma mensagenzinha na tela. system.out.print, vou usar print, ao invés de println, para escrever na frente. print, entre com um número. Pronto. If, vamos começar com E. If, número. If, número. Maior ou igual a zero. E. Número. Menor que 20, menor ou igual a 20. Eu vou pedir aqui para ele imprimir uma mensagem, system.out.println. Erro. 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 Vamos ver agora o resultado. Opa, fiz um ponto e vírgula aqui. Isso é um erro comum. E aqui, vou tirar isso. Opa, fiz um ponto e vírgula aqui. Está dando um erro aqui. Está sendo esperado um parênteses. Deixa eu ver aqui. Hum, aqui. Eu fechei a string antes. Pronto. Né. Vamos executar aqui o nosso programa. Ele está com o sinalzinho vermelho por algum motivo. Pronto. Então, vamos colocar 5. Ok. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui. Dois pontos de espaço. Vamos por lá. Executar mais uma vez o nosso programa. Vamos colocar zero. Ok. Vamos executar mais uma vez. Vamos por 20. Ok também. O que nós devemos levar em consideração que o operador e ele só será verdadeiro. Lembrando que o if tem para executar isso aqui. Isso aqui tem que ser verdade. Para ele ser verdadeiro, tanto essa condição como essa condição tem que ser verdadeiro. Por exemplo, do zero. Então, se eu digitar zero, ele vai avaliar se o número é maior ou igual a zero. Verdade. O número é menor ou igual a 20. Também é verdade. Vamos testar um número que seja falso. Por exemplo, um número negativo. Menos 10. Deu erro. porque menos 10 é menor que zero. Porque menos 10 é menor que zero e ele não é maior. Então, tendo uma condição falsa, o erro considera tudo falso. Uma outra coisa. O número, 21. Também deu erro. Por quê? Porque a segunda condição, apesar de 21 ser maior que zero, a segunda condição se torna falsa. 21 não é menor que 20. Então, quando uma das condições do E pode ter 50 condições. Se tem uma falsa, tudo é falso. Agora, diferentemente do OU. O OU a gente usa duas barrinhas. OU é o quê? Sendo uma condição verdadeira, todas são verdadeiras. Então, vamos testar com os mesmos números. Por exemplo, 5. Ok. Por quê? 5 é maior que zero e é menor que 20. Obedeceu, normal. Por 20. Também. Normal. Agora, se eu pôr 21, ele disse ok. Por quê? Apesar dessa condição ser falsa, 21 não ser menor que 20, 21 é maior que zero. Então, está aí o que nós vimos falar sobre os operadores lógicos E e OU. Até a próxima aula.